Fala rapaziada, hoje tô com o Romeu aqui, Romeu, ele tá estourado aí com a música Antidi e várias outras músicas que vocês conhecem. Cara, primeiramente, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje. E hoje também não deixa mais de ser uma comemoração pro nosso canal, que nós estamos batendo aí 250 mil inscritos, você faz parte disso aí. Ali o meu, só te agradeço por ter aceitado o nosso convite aí, você nem mediu esforço pra vir até aqui, só te agradeço mesmo de coração. É isso aí, Emerson, prazer imenso estar aqui com você, já acompanhei seu trabalho há muito tempo. E hoje tô felizão de estar aqui, pra bater esse papo com você, gostoso pra galera conhecer mais um pouquinho da gente, do nosso trabalho. E só felicidade hoje. Eu que te agradeço, você é doido. Mas aí, Romeu, fala um pouco aí da sua infância, qual que é seu nome meu, se seu nome é Romeu, sua idade, a cidade, o estado que você é, fala um pouco pra galera. Meu nome é David. David, né? É, David. Nada a ver com o Romeu. Você é doido. É David, eu sou lá, eu sou do estado do Pará, né? A galera, é uma curiosidade que a galera sempre perguntou umas coisas que eu sou da Bahia. Galera, você tem cara de nordestino mesmo assim, pô. As coisas que eu sou da Bahia, eu tô de Sergipe, mas eu sou do estado do Pará, né? E, na verdade, eu sou do interior do estado do Pará, né? Você é de qual cidade do interior? Limoeiro do Ajuru. Ah, massa, velho. É, e... Toma aí. Você tem quantos anos hoje em dia, velho? Eu tenho 26 anos. 26, nem parece, velho. Você tem uma cara de três, pô, você é doido. Mas aonde foi que surgiu mesmo a origem do nome Romeu, vem de Romeu e Julieta, agora? Não, essa era que Romeu, tipo, o David pra Romeu, longe pra caramba, velho. É assim, eu tava acompanhando um programa de TV, né? Um tempo atrás, uns anos atrás. E muita gente pensa que Romeu é por causa de Romeu e Julieta, né? Mas, na verdade, Romeu, ele vem de um programa que eu tava assistindo. Um programa Estrelas que tava passando, eu tava tendo uma entrevista com a atriz. Mas eu achei muito lindo o nome do filho dessa atriz, né? Que tava acontecendo na entrevista, Romeu. E eu falei, tá, esse nome aqui vai ser o meu agora. É, doido, massa, velho. Aí eu liguei pro meu amigo, né? O DJ Maluquinho e falei, ó... O que você acha desse nome aqui? Aí ele falou, não, você é o Romeu. Você já é o Romeu. Massa, velho, massa. Mas, tipo, no início a galera não te criticou, não, pra você chamar Romeu, já que seu nome era D. Sim, 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 sim. Criticaram bastante, muita gente sorriu, tudo. Mas, depois... Qual, assim, um tipo de... Uma crítica, assim, específica que a galera te criticava bastante mesmo, assim, que você se lembra, velho? Ah, sim, tipo... O pessoal sorria, ria, né? Pensava que não ia dar em nada, assim, uma coisa do tipo. Ria pelo nome ser Romeu também, né? E... Mas... Acontece, faz parte. Faz parte, né? Mas, e aí, sua infância, velho? Como é que foi? Foi difícil? Foi bem tranquila? Você passou algum tipo de dificuldade? Ou foi só assim mesmo de boa? Sim, eu como... É, a maioria dos brasileiros, né? É, sou... Eu sou... Fui criado só com a minha mãe. E não era só eu de filho, né? Era eu e mais seis filhos. Então, foi bastante difícil, né? Uma infância bastante complicada. É... Não tinha, não tinha, assim... Eu não tinha... Não posso encontrar a palavra certa aqui. Eu não tinha... As coisas que as crianças tinham e tal, meus amigos e tal. Mas, assim, apesar de ser uma infância difícil, de ter passado bastante dificuldade na vida, né? Foi uma infância muito feliz, cara. Brinquei muito, joguei bola, sabe? Foi uma... Me diverti, foi uma infância muito, muito feliz pra mim. Apesar de ter sido uma infância, assim, de bastante dificuldade. Mas eu tive muita felicidade na minha infância. Mas, assim, como foi que seus pais se separaram quando você era criança? O que aconteceu mesmo? Sim, sim. Eu era criança, eu era criança. Acho que eu tinha um ano de idade. Acho que eu não tinha nem um ano. Era bebezinho mesmo. Mas, tipo, você não sofreu assim, não, velho? De ser criado sem pai? Sofreu muito, sofreu muito, cara. Assim, só quem é criado sem pai sabe a carga que é pra uma mãe. Ainda mais uma mãe que tem outros filhos, então, com muita gente, né? Então, é muito difícil. Então, a gente sofreu muito. Ainda mais que esse problema não foi só comigo. Meus outros irmãos também foram criados sem pai. Então, só era a nossa mãe mesmo ali pra... Você tinha quantos irmãos mesmo, no caso? Seis irmãos. Seis irmãos criados só com mãe, velho. E sua mãe, tipo, fazia o que, assim, pra... Professora. Professora, velho, você é doido. E, assim, era muito pesado, sabe? O... Coisa em casa, assim, mas... Como eu te falei, cara, a gente... Minha infância, apesar de tudo isso, eu brinquei muito. Eu fui muito feliz, assim. Tempo de escola, sabe? Até hoje eu lembro. Converso com meus amigos de infância, a gente relembra. Apesar de tudo, foi uma... Da dificuldade, mas foi uma... Uma infância feliz. Mas, tipo, assim, tem uma... Tipo, assim, tem uma época, assim, que bate, assim, que você... Porra, saudade do... 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 Saudade do teu coroa. Ou vocês hoje já tem um... Não, sim, sim. Assim, tipo, quando chegava o Dia dos Pais, né? Eu assistia... Ficava assistindo televisão, aqueles programas do Dia dos Pais. O Raul Gil, aqueles programas... E eu via... E aquilo me emocionava muito, me... Me... Eu tô falando pra você pela primeira vez isso aqui, né? Nunca... Contei isso nem pro meu melhor amigo. E, tipo, aquilo me... Deixava emocionado um pouco, né? Aquela situação, assim. Mas, assim, velho, eu não... Eu não tive essa experiência, assim, com você. Mas, quando você é criado sem pai, não bate aquela revolta de você ir pro lado errado da vida? Ou algo assim do tipo? Ou você nunca pensou, tipo, nisso? É, eu cheguei a... Eu cheguei a ficar numa situação bem complicada, né? Acho que ia passar fome, a dormir... A dormir em rua, assim, dormir na rua. Então, quando eu passava esse tipo de situações, eu ficava muito triste. Isso me causava uma revolta, sabe? Mas, é... Graças a Deus, Deus me deu força e... Toma aí, graças a Deus. Que bom, velho. Mas, assim, você na sua infância trabalhava ou você nunca chegou a... Trabalhei, trabalhei, ó. Eu fui... Eu fui... Uma certa parte da minha infância foi criado com uma... Uma casa de uma família, lá em Limoeiro. E eu me... Eu me afeiçoei a essa família. Comecei a chamar o dono da casa de pai e a... E a mulher dele de mãe, né? E a minha mãe trabalhava nessa casa de... Porque a minha mãe morava... A gente era do interior. A minha mãe começou a estudar. A gente precisava ter um lugar pra ficar, pra morar na cidade, né? E a minha mãe começou a trabalhar nas casas de família e tal. De diarista e tal, fazendo as coisas. Mas, tipo, ela era professora? Não, ela ainda não era professora. Ela tava estudando. Ah, ela tava estudando pra ser... Eu recuei um pouquinho a história. Ah, tá, entendi. Sim. E, assim, Emerson... Então, eu comecei a ter essa segunda família, né? Aham. E eu comecei a trabalhar desde cedo, assim, sempre ajudando meu pai de criação. Assim, ele tinha um açougue. Ele vendia... Vende até hoje porco, né? Suíno. E a gente sempre tava ali no apoio, trabalhando, acordando quatro da manhã, fazendo a correria, né? Quem trabalha em mercado, em feira, sabe como é que é. Mas, no caso, o teu pai de criação, morava com tua mãe? Ou era, tipo, aquela pessoa mesmo que vocês foram morar lá que você considerava? Isso, foi uma pessoa que a gente foi morar na casa deles, né, Eli? E eu comecei a chamar ele de pai e a mulher dele de mãe. Ah, velho, massa. E a gente foi crescendo ali. E quando foi no ano de 1999, a minha mãe foi pra Tailândia. Pra Tailândia. Ela já tinha se formado, foi trabalhar pra lá. E ela falou, meu filho, espera aqui, que eu vou só me organizar um pouquinho. Alugar uma casa, ver, conheci a cidade, ver como é que é e já vim te buscar. E eu fiquei lá. Aí eu esperei, esperei ela quando foi. Sabe como é criança? Eu não tinha noção do tempo, que dia era, que era aquele tempo. E todo dia eu olhava assim na porta da casa, esperando que ela viesse me buscar, né? Que idade dela vir. Quando foi um dia ela veio, aí eu fiquei muito feliz. Aí começou, fui morar com ela pra Tailândia de novo, encontrei ela. E aí você, nessa época, você tava com quantos anos já? Eu tinha uns seis anos. Seis anos. Você se lembra disso tudo, velho? Eu tenho uma memória muito boa, muito boa. Eu me lembro de coisa quando eu tinha três anos de idade. Caraca, velho. Tem uma memória muito boa mesmo. Mas aí a música já entrou na tua vida assim quando você tinha quantos anos, mais ou menos? Criança, criança. Criança mesmo, assim, quatro anos, cinco anos. Você é doido, velho. É, assim, minha mãe gostava de sair e tal, pras festas. Saía e aí eu acordava chorando, que eu morava com essa família, né? Acordava de sair com moleque, criança. Acordava chorando e tal e tudo. E tocava uma música muito... Tinha uma música que tocava muito. Era o amor, tchai, tchai, tchai. Acho que é dos Paranámos do Sucesso. E eu... Quando eu chorava, chorava tanto que o pessoal lá da casa me levava até na porta da festa onde a minha mãe tava. Toma, fica pra ti aí. Toma, eu adoro. Aí, cara, eu chegava lá e eu ficava. Aí eu ia ficar andando lá por trás do palco. Aí ia pegar o microfone e começava a cantar a música, assim. O refrãozinho da música, né? Sim. E tanto é que o pessoal me apelidou de Bobo Tchai lá da minha cidade. Porque eu cantava Bobo Tchai, eu cantava Bobo Tchai, tchai, tchai. Aí começou daí, cara. Esse amor pela música, né? Aí eu fui. Depois fui morar pra Tailândia. Passei um tempo lá com a minha mãe. Depois, sempre que eu passava as férias nessa minha cidade natal, que era Limoeiro do Ajuru, eu sempre cantava em show de calor. O pessoal sempre de lá me incentivava a cantar em show de calor. E eu sempre cantava. E daí fui indo, cara, devagarzinho. Mas, assim, qual artista que você se inspirava quando era mais novo, assim, velho? Um artista que você pensava, porra, quando eu crescer, velho, eu quero ser igual a esse artista e tal. Ah, muitos, cara. Muitos. Eu sou... Ó, meu tempo foi o tempo, assim, de infância. Foi um tempo de muita música romântica no Brasil. Era um tempo, assim, de calcinha preta tava... Calcinha preta, limão com mel, porrazão tropicalha. A banda Calypso, lá do Pará. Fora os artistas do meu estado do Pará, né? Meu amigo DJ Maluquini, meu amigo Harrison. Enfim, muitos artistas. Eu sempre gostei muito de música romântica. Eu sempre me inspirei muito, assim, nessas grandes bandas do Nordeste. Também nos meus parceiros artistas, grandes artistas lá do estado do Pará também. Caramba, velho, isso é interessante, você é do Norte, aí você, tipo, que se inspirava nas bandas do Nordeste, né, velho? Isso, 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 isso. Caramba, isso é interessante, isso, velho. Mas, assim, quando foi que... Fala um pouco dessa época, assim, que tu começou a se envolver na música, até quando foi que as coisas já começou, tipo, que encaminhar e tal? Bom, eu fiz... Eu comecei a cantar profissionalmente, eu tinha 17 anos. Comecei a cantar em banda, né? Fiz parte de uma banda lá no estado do Pará. Qual que era o nome da banda? 007. 007, eu lembro da banda 007, eu já ouvi falar. Você fez parte dela, né? Fiz parte dessa banda e... Fiquei um tempinho lá e tive que sair da banda, aí fiquei sem tocar em lugar nenhum, sem cantar em lugar nenhum. Eu tive que... Aí eu voltei a estudar, né, eu fazia o curso de História, eu voltei a estudar e... Só que era muita dificuldade em Emerson lá, onde eu estudava, porque foi um período que a minha mãe ficou desempregada, né? E, tipo assim, ela que me ajudava nas despesas, aquela coisa toda, né? De estudante, então... Quando ela ficou desempregada foi um abalo grande, porque ela... Eu cantava, tinha saído da banda, eu não tava trabalhando em lugar nenhum, né? E também ela não tava... Ela tava desempregada, então foi um tempo muito de dificuldade, como eu tava te falando. E passou-se um ano e meio, eu montei o Romeu, né? E daí eu comecei a... Começou devagarzinho, ele gravei meu primeiro CD, meu primeiro CD que eu gravei. Eu não tinha nenhum dinheiro, não tinha nada, eu tinha só os playback que eu tinha no meu computador. E os playback que eu tinha pedido pra um amigo meu. Mas, antes de você entrar nessa época do Nascer o Projeto Romeu, fala um pouco de como foi essa transição sua, do colégio, aí você terminou de concluir os estudos, aí foi fazer faculdade de História. Isso, terminei de concluir os estudos, né? Minha família é uma família de professores, né? Minha mãe, meus tios. Então, eu terminei meus estudos, aí fui fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade, aí interrompi um pouquinho, fui cantar, aí saí da banda, voltei de novo pra terminar o curso. Só que foi muito complicado, eu não consegui terminar o curso, né? Eu parei no último ano, né? Era teu sonho mesmo aí pra fazer faculdade, essas paradas assim? Eu sempre gostei de estudar. Assim, eu sempre gostei de conhecer as coisas, assim, sabe? Então... Mas, tipo, se você não fosse cantor hoje, o que você seria? Eu seria professor. Professor? Isso. É algo mesmo de besta, meio que de família mesmo. É, acho que eu seria, talvez se eu não fosse cantor, eu seria professor. Mas aí, quando foi que você foi pra banda 007? Foi em 2013. 2013. Como foi que surgiu, assim, o convite pra ter você ir chegar na banda? É, eu fazia shows com outras bandas, né? Assim, dos maninhos. Era tipo um freelance? Freelance, isso. E uma vez fui fazer freelance com esse rapaz que você tá vendo ali, meu professor maluquinho. Ai, a gente chibou demais. E ele era muito amigo do dono da banda, sabe? Na época. E... Ele pediu pro dono da banda, pro dono da banda me encaixar e tal, na banda e tal. E foi mais ou menos assim que eu... Aí você entrou, tipo, logo no começo, entrou como freelancer ou já entrou direto, viu? Não, entrou como freelancer, fui ficando. Aí depois fiquei... Normal. Você ficou quanto tempo na banda? Eu acho que um ano, um ano e pouco, acho. Chegou a, tipo, estourar alguma música assim na época? Não, não, não. Não cheguei a estourar alguma música. Até porque eu não gravava muito. Era outro cantor que gravava. Então, tipo, você fazia a dupla com outro cantor? Isso, eram três cantores. Era dois homens e uma mulher. É... Trabalhar em banda assim, velho, tem uma certa dificuldade, alguma coisa assim? Qual a vantagem e desvantagem de você trabalhar em grupo, velho? Não, eu só... No caso, eu vou falar por mim, né? Aham. É, assim... Quando você monta um trabalho, o trabalho é seu. É... O trabalho é seu. E quando você... Tá em algum... Trabalhando, você... Você não é dono do trabalho, você é um... Empregado. É, um funcionário ali. Né? E o funcionário tá... Tá sujeito a tá... Demitido a qualquer momento, né? Aham. Infelizmente. É assim que funciona. Não só na... Em geral. Mas no mercado geral. E... Eu acho que é uma das... As coisas mais principais aí. Você foi demitido lá da banda ou você que saiu? Fui demitido. Fui demitido, velho. Fui demitido. Como foi... Quer contar um pouco como foi essa demissão assim, velho? Vou contar. Não, a gente chegou um dia de viagem e... É... Eu fui... Eu comecei a mandar mensagem. Fui pro interior. Tinha passado uma turnê. Tinha passado dois meses viajando. A gente chegou de viagem. Passou um dia na cara da minha mãe, né? Pra matar a saudade, aquela coisa toda. E... Eu comecei a mandar mensagem pro dono da banda. Ele não respondia mais, né? Respondia. E... Um dia ele conversou... Passou uns quatro, cinco dias. Ele conversou comigo. Falou que... Não ia dar mais pra ficar. E foi assim, mais ou menos. É doido. E na época, qual foi a sensação de ser tipo... Porque na época, como você tinha um sonho de ser cantor... Aí você fala pro seu... Ah, fiquei muito triste, né? Você fala pros seus amigos. Não, eu quero ser cantor. Fala pra família. E depois todo mundo... Ah, o cara foi demitido da banda, assim, velho. Fiquei muito triste porque era uma... A banda tava muito estourada, né? No estado do Pará. Tipo assim, a gente... É o nosso trabalho. O nosso ganha-pão, né? E... Fiquei muito triste na época. Mas depois eu levei de tranquilo. E hoje, a sua amizade, assim, com o dono da banda, como é que é? Não, hoje a gente não... Eu não tenho muito contato com ele, assim. Eu não tenho... Aquela correria, né? De coisa, a gente não... Assim, porque eu pensei que tinha... Tipo que ficado um receio entre vocês dois, tá ligado? Não é um receio, assim, mas, assim... É coisa do passado, né, cara? Porque, cara... Eu acredito, assim, que a vida é pra frente, cara. A vida da gente é pra frente. Sem a gente ficar guardando coisa ruim. A gente fica cheio de coisa ruim. A gente fica cheio de coisa ruim dentro de si. Né? Eu sei. Mas se a gente... A gente tem que trocar a vida pra frente, cara. Seguir a vida e... É, realmente, velho. Botar pra frente e... Confiar em Deus. Saber que tudo tem seu momento, tem sua hora. Né? E é isso. É porque, tipo... Eu creio em uma coisa, velho, que é... Tem coisa que acontece de ruim nas nossas vidas que é pra melhorar, né, velho? Sim, sim, sim. Nada acontece por acaso. Nada por acaso, nada por acaso. E aí, em 2014, 2015, você saiu de 07? Isso, isso. Aí, depois que você saiu... Aí, fiquei um tempinho. Tipo, um ano e meio, assim... Estudando, meio parado de cantar. Aí, voltei depois. Nessa época que você saiu da banda, você ficou, tipo, trabalhando em alguma coisa? Ou só... Fiquei, fiquei. Trabalhava em quê? Eu trabalhava... Eu fui... Eu estudava no interior, né? Estudava no interior, numa cidade interior. Aí, eu fiquei cantando em... Assim, cantei um pouquinho em algumas bandas de lá, dessa cidade. Bazinho e tal? É. Entendi, velho. Mas tu... Hoje, tu só canta? Tu é... Tu toca instrumento? Sim, isso não. Eu toco violão, um pouquinho de teclado. Massa, velho. E aí, como foi que surgiu essa época? Essa seção da 07? Aí, ficou fazendo freelancer, fazendo bazinho. Aí, nasceu o projeto Romeu. Isso, isso aí. Cara, eu tava numa situação muito complicada. Assim, de... E eu tinha que decidir dar um rumo pra minha vida ali, né? Aquele momento ali. Tinha que dar um rumo pra minha vida. E... Graças a Deus, eu sempre fui cercado de boas pessoas, cara. Tipo, tem uma coisa que fala... Tem um ditado que é assim. Gente ruim não anda com gente boa. Ruim anda com ruim. Realmente. Gente boa anda com gente boa, pô. É, realmente, velho. E... Cara, eu sempre fui cercado de boas pessoas e... As pessoas me chamaram. Romeu, bora. Tem que fazer isso. Assim, assim, assim. Não pode desperdiçar tua... Ficar parado, pô. Desse jeito que tu tá, assim. Os caras me botaram pra cima, me deram força. Eu fui. Montei o nome, né? Desmontou o nome. E... Comecei a gravar, como eu falei pra você. Quando eu comecei a gravar, Emerson. Eu não... Não tinha recurso pra gravar meu CD. Só que eu tinha os playbacks. Você mandou fazer os playbacks? Não, eu tinha os playbacks, assim. Cantava, cantou, sempre tem os playbacks, assim. Ah, sim. Eu tinha os playbacks e... Falei, pô, eu quero gravar um CD, cara. Aí meu amigo falou, eu quero gravar pra ti. Falei, mas como, pô? Tu não tem estúdio. Então, te grava lá em casa. Eu tenho um computador e o computador... Já tem a placa nele mesmo. E a gente grava lá. Tem uma caixa amplificada. Grava lá. Aí fui gravar esse CD com esse meu parceiro. Que é o DJ Juninho. Até manda um abração pra ele. E... Desse CD aí, Emerson, estourou lá nessa cidade. E eu comecei a fazer shows no interior. Já comecei a... A se movimentar. A se movimentar. Com esses shows que eu fiz, eu já peguei o dinheiro. E já fui gravar um CD mesmo. Lá na capital. No estúdio, bacana. E daí foi o começo. Daí até hoje estamos gravando, graças a Deus. A galera da tua cidade, assim, sempre abraçou teus projetos, velho. Ou era tipo aquela galera que quando você começa, não apoia. Fala que você é preguiçoso, é vagabundo, algo do tipo. Porque nós sabemos que a vida de cantor, geralmente, é assim, velho. Como eu falei pra você no início. Tanto onde minha mãe mora, quanto na cidade que eu nasci. A galera sempre apoiou. Eles me incentivavam a cantar show de calor e isso e aquilo. Então a galera sempre foi... Fazendo top, velho. Pelo menos da minha cidade, assim, esse início de cantar. A galera sempre deu apoio. Mas aí veio o primeiro CD que você falou, gravou lá com o seu amigo lá. Isso, isso, isso. Aí depois você gravou outro no estúdio e aí continuou gravando até estourar. Isso, continuei gravando, cara. Foi um... Eu passei cinco anos gravando. Cinco anos sem estourar nada? Sem estourar nada. Você é doido aí. É persistência, né? Cinco anos gravando. Você é um cara, assim, que tipo... Você se considera, assim, um cara muito religioso? Sim, confio, cara. Tudo começo que tu vai ver, tu vai ver eu falar o nome de Deus, cara. Pode estar caindo a tempestade que for na minha vida. Pode estar... Tudo de ruim, cara. Mas eu só oro, me ajoelho. Confio demais em Deus. Sei que ele... Lá na frente tem um propósito. Sei que lá, sei que aconteceu isso aqui. Porque lá na frente vai acontecer algo melhor pra mim. Então, sempre foi assim. Graças a Deus, né, velho? Então, isso meio que fez a diferença na sua vida, né, velho? Sim, sim, com certeza. Eu acho que na vida de qualquer ser humano, né? Isso, Emerson, quando tu tem Deus, assim, tu não tem aquela... Aquele deslumbre, cara. Tu não tem aquela... Aquela coisa. Porque eu tenho uma coisa que eu falo. Se Deus, cara... Tu falou assim, ah, Romeu, o cara era humilde e tal. Se Deus, que é Deus, veio na terra e lavou a pé... Lavou, se ajoelhou e lavou o pé de um homem, Deus... Imagine a gente, pô. Quem é a gente no mundo? A gente não é ninguém no mundo, pô. Aproveitar que nós estávamos no meio da entrevista, antes de a gente prosseguir mais um pouco sobre a sua história, eu queria mesmo de verdade, velho, te agradecer, porque, pô, quando eu falei assim, ô, Romeu, e aí vamos gravar a entrevista, a gente marcou um bom tempo atrás, vamos fazer, vamos fazer. E quando você chegou aqui, eu falei, acho que o cara vai esperar eu mandar mensagem pra marcar isso, e não, você foi lá e mandou mensagem pra mim, ô, vamos marcar tal, você é dois, isso é surreal, meu, só tem um agradecimento de coração, velho. E ainda mais se você está estourado aí e aceitar falar pra gente, é poucas pessoas que é assim, velho, então é admirável mesmo, de coração. Não, eu que tenho que agradecer, eu já acompanhei seu trabalho há bastante tempo. Antes de você... Comecinho do canal, um negócio de 2 mil inscritos, 3 mil inscritos... É, porque geralmente a galera que está estourada tem isso. Mas voltando à sua história, você ficou 5 anos ralando, aí veio a música antes de... 5 anos. Não, eu peguei o primeiro, a música, o mundo vai cobrar. O mundo vai cobrar. É. Fala um pouco de como foi que surgiu esse projeto aí que a música estourou. Bom, eu estava, como eu te falei, eu estava há muito tempo gravando já, né, 5 anos, eu falei, meu Deus, estou fazendo alguma coisa de errado, estou levando 5 anos, então eu tenho que repensar meu trabalho. E eu gravei um EP, cara, um EP, né, eu gravei um EP na beira do Rio lá, na beira do nosso riozão lá no Pará. Qual que é o nome do Rio lá mesmo? Rio Guamá, Rio Guamá, né. Guamá, nosso, Guamá. É, gravei lá e... Emerson, a partir desse EP que eu gravei, gravei tipo em junho, mais ou menos assim, em junho. E toquei minha vida pra frente, sendo shows que eu tinha que fazer e tal. E um dia, cara, lá pra dezembro eu vou fazer uma viagem pra fazer um show num garimpo, lá em Roraima. E não imaginando nada, de boa, normal. Quando eu chego no garimpo, pô, eu andava pra um lado, estava tocando a música, andava muito longe de casa. Certo, né. É, andava pro outro, estava tocando. E o pessoal falava assim, Romeu, a gente quer ouvir hoje no show a música do clipe. Eu falava, mas que música é essa de clipe? Não, é a música do clipe. Mas que música? Não, é que tu tá no teclado, coisa. Essa música tá estourada, tá estourada, a galera quer ouvir aqui a música e tal. Aí, tanto é que a gente teve que tirar a música na hora lá pra fazer, que a gente nem... Nem saia, nem sabia. A gente nem sabia de nada. Mas que ano que era, mais ou menos, que você estourou essa música? Não, foi agora, em dezembro, pô. Dezembro, já? Foi, foi agora. Foi em janeiro, na verdade. Dezembro pra janeiro. E a gente foi, quando eu cheguei... Aí, quando eu voltei do garimpo, que eu cheguei na capital, em Roraima, ela tava tocando. Pode ver como... Não tem explicação. Quando eu chego no estado do Amapá, tava tocando. Quando eu volto pro Pará, tava tocando. Falei, pô, eu saí daqui sem música e voltei com a música. Certo. E qual foi a sensação, assim, velho, de ver, tipo, você... É meio que boa, assim, a música, vai lá e... Porque a maioria das pessoas te conheceram com a música antes de ir, mas você já tinha estourado essa música. Sim, já, já. Qual foi a sensação, assim, velho? A música tava estourada no Pará, na Bahia. Essa música o mundo vai cobrar. É... Emerson, assim, cara. Conta um trechinho da música logo aí pra galera recordar. Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei. Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei. Eu sei que você vai rir. Vai falar que não. Que o amor é assim. Uma contramão. Por aí vai. Deve ter que respeitar esse águia. Mas, enfim, aí... E, tipo, assim, a gente... Assim, Emerson, eu não esperava. Cara, tu tem um cantor, quando tu começa a bater números, assim, tipo, um milhão, pra cantores nacional, até que não é, eles não... Não é muito, mas até eles comemoram, quando dá o mitrô, vê que eles podem, pá, os cantores. Imagine pra gente, que tá tão longe, né, como moro no estado tão longe, a gente não tava acostumado com esses números, assim, pra mim. Quando começou a música, meio milhão, um milhão, dois milhões. Então, foi uma surpresa muito grande pra mim, cara. Porque, Emerson, só quem mora no Norte sabe o quanto é difícil ter um trabalho fora de lá. Outros estados, né, tipo Bahia, outros estados do Nordeste. Quer dizer, porque a gente... É muito complicado. Então, foi uma surpresa muito grande pra gente. Você acha que, no Norte, as músicas são mais difíceis de chegar nas pessoas, devido, tipo, às condições dos lugares e tal? Porque há uns lugares, tipo, o Norte e o Nordeste, são uns lugares que, digamos, que as pessoas não têm uma boa condição financeira que nem tem pra do Sul e de Céu. Emerson, eu acho que são um conjunto de fatores. Nordeste, ó, tô aqui hoje dando entrevista num canal de notícias. Tipo assim, no Norte, a gente não tem essa mídia, assim, canal de notícias, de fofoca, isso, aquilo. Isso, querendo ou não, alimenta o... O artista, né? Alimenta o meio musical, pô, em si, entendeu? Não só isso, como várias e várias outras questões. Mas, assim, eu posso te falar que é muito complicado, né? Mas a gente, graças a Deus, foi uma surpresa muito grande pra gente. Deus abençoou e estamos aí, graças a Deus. Então, no meio de dezembro, a música, essa música aí estourou? Sim, sim. E aí, quando foi que surgiu, assim, a música sua com o Tati Pink? A música estourou e junto com ela veio algumas outras músicas, o repertório, né? A galera da Bahia passou a conhecer, né? A galera de Sergipe passou a conhecer. E aí, eu fui, eu falei, tá, então, o trabalho é esse aqui. Eu tinha trabalhado cinco anos, não tinha dado resultado. Eu fiz isso aqui um mês, já deu resultado. Então, o trabalho é esse. Fui pro estúdio, assim, tá. A Tati chegou comigo e falou, Romeu, tem uma música aqui. Mas a Tati é da onde? A Tati é do Maranhão. Maranhão. Ela é maranhense, mas ela mora no estado do Pará. Ah, entendi. Então, por isso ficou mais fácil. Sim, sim. Aí a Tati chegou comigo e falou, Romeu, eu tenho uma música aqui pra te mostrar. Aí eu falei, e o incrível que ela me chamou pra escrever essa música com ela. Só que eu tava naquela correria. Aí eu falei, não, você escreve e traz a música, e mostra a música pra mim. E aí ela foi, escreveu a música e trouxe a música pra mim. Quando eu ouvi a música, eu falei, Tati, essa música é... A música é muito linda, cara. Essa música machuca. Tanto é que logo nos primeiros dias, quando a gente gravou, a gente mesmo chorava ouvindo a música. Mas a composição da... De quem é a composição? Da Tati. Da Tati. Isso. Tanto é que quando a gente gravou a música, a gente mesmo chorava, porque a música era muito pesada, cara. E aí eu falei, ó, a gente tem que gravar um clipe dessa música urgente. Aí eu fui pro estúdio produzir, ajudei a produzir a música com meu parceiro Nick, grande produtor. Meu produtor lá do estado do Pará, quero mandar um abração pra ele. Alô, Nick, tamo junto. O cara que tá arrebentando nas produções. Aí no Pará, não só no Pará, né? Dogou a música, tá no Brasil. E... É... Fomos pro estúdio, gravamos a música, e no outro dia gravamos o clipe. Caramba, gravou já tudo junto. Tudo junto, porque a música ela não podia esperar, pô. Eu sentia que aquela música eu não podia esperar, nem um minuto. Da hora, velho. Aí gravamos. E só que logo no primeiro momento ela ficou ali, não foi aquele... Aquela explosão. Porque eu tinha vindo de outra música, então a minha outra música ela tava tocando, né? Então ela tava... Ela tava... Mas a gente gravou logo no começo, no começo... Ela não surtiu tanto resultado. Quando foi em final de julho, começo de agosto... Começo de agosto. Ela começou a... Aparecer. Começou a aparecer. E virou esse sucesso, graças a Deus. Mas a música estourou assim, através de que? Assim que você acha que a música fez com que a música chegasse em todos os lugares do Brasil. E ser uma das mais tocadas plataformas digitais, hein? Eu acho... Em primeiro lugar... Acho que... A emoção da música, né? O sentimento, a emoção... A interpretação da música. Era o momento que o... A gente... Era o momento de covid, de pandemia, assim... Querendo ou não, as pessoas... A gente fica um pouco abalado com a situação. Então era o momento de... Mais calma, né? De coisa, assim... E eu acho que isso ajudou muito, assim, as pessoas... As pessoas não... A se identificar com a música, né? A se identificar. O sentimento, a letra... E a música em toda, em geral, né? E, tipo assim... Eu já tinha feito um trabalho de... Que tava... Que aquela outra música o mundo vai cobrar. Então, muitas regiões eu já conheciam. Na Bahia, como eu te falei, Sergipe. E aí já tinha meio que um caminho, né? Já tinha um... É, meio que um caminho. Já tinha um certo público também. Sim, isso, isso. E a música... E essa música começaram a me marcar primeiro na Bahia. Você acredita? Caramba, velho. Na Bahia primeiro. Começaram a me marcar primeiro de lá, na Bahia. E ela veio de lá pra... Lá pra... Pra todo lugar. Eu creio que essa música veio da Bahia pra todo lugar. Certo. Começaram a me marcar lá. Eu percebo, assim, que nas suas falas nós tava conversando ali antes. E você, tipo, que fala da Bahia constantemente. Assim, qual a... Tipo, a sua relação, assim, com o público da Bahia? Eu amo, 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 sou apaixonado. Você acha que o seu sucesso, sim, devido ao seu estado, realmente, mas você acha que a Bahia te deu uma impulsionada muito grande? Muito, 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 muito grande. Eu amo a Bahia, cara. Eu sou apaixonado pela Bahia. Mas por que, tipo, que você acha isso que a Bahia te deu essa impulsionada, assim, velho? É... Emerson, eu não sei te explicar, assim. É, assim, coisa. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Cara, a Bahia tem uma energia muito incrível, cara. As pessoas... As pessoas são massas. As pessoas são demais. As pessoas, elas... Amam mesmo aquele teu trabalho, sabe? Elas... Talvez também seja porque você canta a rocha e o arrocha surgiu na Bahia. Eu canto a rocha e o arrocha surgiu na Bahia e você que é baiano, né, sabe muito bem. E eu creio que essa identificação vem daí. Massa, velho, interessante. O ritmo, né, que é baiano, o ritmo nordestino, o ritmo baiano. Mas você se identifica, assim, com o seu ritmo sendo brega? Porque tem o brega lá do Pará, que é os cantores, ou você se identifica como o cara do arrocha? Na verdade, o arrocha, ele é brega, né? É. O arrocha, ele é brega. O arrocha surgiu através do brega, né? É, mas eu sou um cantor de arrocha, né? Um cantor de arrocha, velho. Tem algum cantor de arrocha que você admira? Ah, cara, muito, cara. Eu sou apaixonado pelo Thierry, um cara sensacional. Um cara que eu quero muito conhecer. Um cara maravilhoso. Pablo, Silvano Salles. Enfim, se eu vou ficar falando aqui, eu vou falar. Mas voltando, assim, à música antes de ir. O que foi que essa música te proporcionou pra tua vida, velho? A música foi um divisor de águas pra minha vida, Emerson. Divisor de Águas. Essa música fez eu estar sentado aqui conversando com você agora, aqui em São Paulo. A música foi um divisor de águas pra minha vida. Nunca imaginei que ia ser desse tamanho, que ia acontecer. Porque se você ver onde foi gravada essa música, o estúdio, como é o estúdio? É um estúdio bem, muito simples, sabe? O lugar de onde saiu a música. E tu vê que saiu num lugar tão longe pra ganhar o Brasil todo, cara. Tu não... É um divisor de águas pra tua vida. É porque, tipo, você nunca pensava que ia sair daquele, tipo, interiorzinho ali do Pará pra hoje estar aqui em São Paulo. Não, jamais, jamais. Isso é coisa de Deus, pô. Jamais, jamais. Então foi o divisor de águas. Essa música aqui... Fez eu ficar melhor. Me fez ficar mais... Tenho mais um bem-estar. Então foi um divisor de águas na minha vida. Mas caramba, velho. É interessante. E a música meio que estourou ali na pandemia, né, velho? Na pandemia, na pandemia. Então meio que a pandemia, querendo ou não, ela foi ruim pra todo mundo, né, velho? Sim, sim. Mas pra você, eu acredito que ela teve um ponto positivo. As duas músicas eu estourei. Uma no... Tipo, naquela... Teve a eleição, né? A política. Uma naquela saída de política pro começo desse ano. E outra já na saída da... Tipo, pra volta dos eventos, né? Dos eventos. Então meio que pra você foi bem... Foi muito bom isso, né, velho? Isso aí. Eu também não tenho... Assim, a pandemia foi ruim porque nós perdemos várias pessoas. Sim, sim, sim. Mas pra mim, pro meu canal, foi algo muito bom, velho. Porque aproveitei que o público tava em casa. E aí eu postando no vídeo, postando no vídeo. Então chegou em mais pessoas, né, velho? A gente tem que tentar fazer a diferença, né, Emerson? Tentar fazer... Exatamente. Exatamente. Apesar das dificuldades, né? Mas a gente tem que acreditar em Deus e ir pra cima. E, tipo, depois da música, antes disso, seu cachê aumentou? Ficou a mesma coisa? Sim, graças a Deus. Você fala sobre valores? Aumentou o cachê, aumentou... Eu nunca imaginei ter ônibus, Emerson. O dia que eu vi meu ônibus foi um motivo... Uma alegria, assim, que é uma coisa surreal, sabe? Pra gente lá, pra mim, principalmente. Então, cara, tive toda a estrutura, ônibus. Eu comecei a... Enfim. Comprei. Pode falar. A música, antes de dizer, te deu outra coisa de financeira, de casa, essas paradas. Outra, casa, um bom carro. Enfim, cara, é coisa de Deus mesmo na vida da gente. Cara, é até bom estar conversando sobre essa parada. Não sei como é que funcionam essas paradas de streams. Pra você informar a galera que tá assistindo o vídeo, que tem muita gente que não entende essas paradas de streams, como é que funciona. Porque tem gente que acha que a música, ela estando estourada, as pessoas só ganham com show. Mas hoje em dia, os streams... Não, não, não. Hoje, uma das principais fontes de renda dos artistas são os streams, né? São as plataformas digitais. Hoje em dia, tem que ter, né, velho? Tem que ter, meu irmão. Senão, o bicho pega. Certo. Mas é bom demais, velho. E hoje em dia, tipo, você tá viajando o Brasil todo já, né, velho? Viajando o Brasil todo. Emerson, são mais de 14 estados a gente fazendo show. É, a gente já era, fazia na nossa região, que tem vários estados, né, são... Já fazia shows lá. E agora a gente tá, graças a Deus, que essa música antes de ir, a gente entrou pra... A gente tem turnê na Bahia, a gente vai tá na Bahia, a gente vai tá em Sergipe. Tá aqui em São Paulo, a gente tá em Santa Catarina. A gente tá em Pernambuco. Enfim, todo... Graças a Deus, o bom é que os eventos estão voltando e... Graças a Deus, graças a Deus. Voltando, eu vou falar sobre outra coisa. Eu tava lendo alguns comentários, porque eu sou uma pessoa que sou muito... Eu gosto de ver os comentários, porque é bom, que me ajuda e também você fica sentindo algumas coisas. Eu tava lendo alguns comentários e as pessoas falam que você é meio que uma metade Thierry, outra metade Gustavo Linho, velho. Eu não sei se você queira falar sobre isso, mas explica pra galera, a galera que te manda... A galera fala, ó, o chapéu de Thierry, as tatuagens de Gustavo Linho, etc, velho. Um crossover, né? Assim, cara, eu sou muito fã do Gustavo, muito, muito... A história de vida dele é um grande artista, sou apaixonado. O cara é um gigante, cara. O cara, ele é bom em tudo que ele faz, sabe? Ele é foda. Vocês podem falar isso, eu já falei. E... Eu sempre fui fã dele, tanto é que eu sou tão fã dele que as minhas tatuagens eu fiz parecidas, pelo menos aqui de cima, na tatuagem de cima aqui, fiz em meio que homenagem a ele, cara, essa tatuagem, que eu sou muito fã dele. E também, cara, quando eu conheci o trabalho do Thierry, eu virei um fãzaço, cara, fãzaço, fãzaço. E, às vezes, Emerson, quando um artista nacional, ele cria um estilo, se você for fazer, a galera já... Já acha que você tá imitando, né? Alguma coisa assim. Mas, assim, são dois artistas que eu sou completamente muito fã, né? E, pra mim, até uma honra, a galera tá... Mas eu acho que é válido, velho, você se inspirar em alguém. Sim, sim, com certeza. Muito válido. Com certeza. Porque eu acho que não é válido você meio que pegar e copiar, mas se você se inspirar, você é fã do cara, eu não vejo defeito nesse tipo de você se inspirar. E, pra mim, é uma honra a galera tá fazendo essa comparação. É, doido. E outra coisa que chamou atenção, até eu fiz um vídeo falando sobre isso, foi sobre a música antes de ir, que você cantou com a Tati, lá numa live, que acabou uma polêmica. Ah, o Romeu desafinou, essas paradas assim, velho. Eu gostaria que você... Eu vou até ver sua explicação sobre esse caso, porque eu até falei lá no canal, eu fiquei meio que... Pô, falei, velho, depois que eu fiz o vídeo, eu falei, caramba, acho que meio que atrapalhou um pouco a carreira do cara, e eu gosto de que você explicasse pro público o que realmente aconteceu, acho que muita gente tem essa curiosidade, vê o seu ponto de vista, velho. Ah, Emerson, cara, eu sou cantor, né, Emerson, e a gente, a ser humano, a gente tá sujeito a falhas, né, falhar, e foi uma falha, né, cara, foi uma falha minha, uma live eu vinha, assim, foi em abril, foi em abril a live, e a gente já tinha muito período sem cantar, né, que eu tinha muito tempo sem cantar, não tava parado sem cantar, e a gente não ensaiou muito pra fazer a live, né, e os tons da música tava alto, ainda mais pra mim que tava... não tava exercitando, né, não tava cantando, e infelizmente falhei, né, é uma coisa que acontece com muitos cantores. É que eu fiquei um pouquinho triste, é que isso só veio à tona depois de cinco meses, sabe, tipo assim, como eu tava conversando contigo nos bastidores, é... no outro dia da live, a galera até gostou da live, não tinha nada disso. Fiquei muito surpreso, você dormir, que as coisas também acordaram no outro dia, ver que uma coisa que você não tá nem esperando, enfim, é mais como eu te falei, cara, me ajoelhei, né, ajoelhei, orei pra Deus, e... Deus tem um propósito muito grande, né, tudo que acontece é porque vai acontecer outra coisa melhor na frente. Naquela... naqueles dias ali que, tipo, vários canais começaram a postar, pô, Romeu desafinou, Romeu fez isso, Romeu fez aquilo... Velho, no primeiro momento, sua cabeça ficou pesada, assim, ficou... Muito, muito. Porque tem gente que chega até e tem uma depressão, velho, ainda mais pra você começar a ler os comentários. Sim, sim, eu sou muito curioso, cara. Tá vendo? Ah, velho, acho que é... Eu sou muito curioso, sou muito curioso. É... Cara, foi... Fiquei um pouquinho abalado, né, no primeiro momento ali, mas... Me convencei com muitas pessoas e tal. As pessoas foram mandando pra mim ficar mais tranquilo. E... Foi isso, cara. A gente, graças a Deus, já tô tranquilo. Mas eu... Eu... Eu acostumo falar uma coisa, assim, velho, que, tipo... Ainda bem que você aceitou que eu fiz o vídeo lá, depois você até conversou comigo. Não, pô, de boa. É o que eu acho, velho, que... Qualquer pessoa que meio que te criticar é sempre a minoria. Porque se sua música está estourada, não é porque essa minoria quer, é porque o público quer, velho. Se o público te abraçou, mil pessoas podem te falar assim, Ah, a música do cara é ruim, o cara fez isso e errou. Mas se o público gostou, velho, não tem quem faça o público botar atrás, velho. É, tipo, foi um juízo de valor que foi... De uma coisa, assim, de uma música, de um... Ou de uma live, né, de um dia. As pessoas não conhecem, não estão em todos os shows. As pessoas não... As pessoas que criticaram, né. Porque criticar, a gente tá... A gente quer... Tá no meio público, a gente vai sofrer críticas, é normal. Mas, pô, não tá no dia a dia, assim, por não tá acompanhando, não saber e... Assim como é, realmente, a carreira, como é que... Por até não conhecer outras músicas, assim, não sei. E... Mas, Emerson, tá tranquilo, graças a Deus hoje tá... É, e a vida é que segue, né, velho. É que segue. Eu acho que errar faz parte da vida. Eu mesmo erro todo dia aí, vestindo. Eu não ligo não, velho. A questão é você não ler os comentários. Porque se você for ler... Quando eu fui falar... Era o tempo que ficaram calado. Quando eu fui falar, pra me defender, acabaram me interpretando um pouquinho errado. Porque eu falei assim, que fizeram... Que fizeram uma montagem do vídeo. O que é fazer uma montagem? É pegar um pedaço de um vídeo aqui e pegar um pedaço de outro vídeo. Tu fez uma montagem. Nunca eu falei que foi uma coisa forjada. A voz não foi forjada. Não foi forjada. Falei que foi uma junção. Uma junção, tu tá entendendo? Uma coisa que já tinha passado há muito tempo atrás. Mas cinco meses atrás... Isso que eu falei. Aí entenderam como se eu estivesse falando que... Que era mentira. E aí muitos comentários falam assim, além dele cantar ruim, ainda é mentiroso. Não sei o que. Então, cara... É muita coisa. Como é que você se dá? Tipo... Eu sei que sou uma minoria. Não sei o que você quer falar sobre isso. Que a pessoa vai arrumar o canto da rua. Caramba. Como é que você se sente por dentro, velho? Quando as pessoas te falam isso. Porque é foda, velho. O cara tem um... É muito difícil você estourar, velho. Galera que fala que é fácil, não é fácil. E aí quando você hoje tá nesse momento... Tem gente... Eu sei que não são muitas pessoas. E o mais engraçado é que a galera fala assim... Não, é estúdio. É estúdio. Mas o estúdio é pra isso. O estúdio é... É pra você gravar a música. No estúdio você repete a música várias vezes. Você erra. Você desafina. Só você lá e o produtor vendo coisa. Você volta. Até a música ficar alinhadinha. Bonitinho. No show não, cara. No show tu entra... É aquela coisa, às vezes o som tá ruim. Às vezes a coisa é aquela gritaria, aquela emoção em ti e tal. Então, Emerson, cara, eu quero dizer que errei. Cara, errar faz parte. Toma aí pra aprender. Melhora mais. Cara, a vida que segue. Outra coisa. Você... Eu vi ali que a galera... Eu não entendo muito bem disso. Não sei se você acompanha o meu canal. Você sabe que eu não sou um cara que eu... Sou crítico de voz. Porque eu sou um cara que eu fico feliz com o sucesso das outras pessoas. Independente da voz. Caneta Azul estourou aí. Foda-se. O cara estourou. O mérito é dele. Mas você é um cara que aderiu o uso do autotune pra você em algumas vozes. Melhorar essas paradas. Porque praticamente 90% dos cantores usam. Sim, isso é normal, cara. Geralmente as pessoas não sabem como funciona o estúdio, né? Essa produção é normal, cara. Tudo cantoso. Então é... A vida que segue, né, velho? O importante de tudo mesmo é o público gostar do seu trampo, velho. Com certeza. É... Como eu falei. Às vezes acontece um juízo de valor por uma coisa e... Mas é assim, Emerson. Tudo faz parte, cara. Tudo faz parte, como eu te falei. Se não tiver fofoca pra alimentar. Se não tiver coisa pra alimentar. É complicado. Então, cara, faz parte. A galera... Muita gente criticou. Outras pessoas defenderam. A vida que segue, cara. Daqui a pouco vão estar criticando outro. E outra polêmica. A gente tem que tocar a vida, cara. Porque a gente tem muita pessoa que depende da gente. Exatamente, velho. E as pessoas que trabalham com a gente, que tem nossa família. A gente tem que seguir nossa vida. Muitas famílias, né? Muitas famílias. A gente tem que seguir nossa vida, cara. E quem sabe de tudo é o homem lá de cima. Muitas famílias dependem do seu trampo pra sobreviver, né, velho? Se é um... O tecladista. É uma galera que vai no seu show, vender alguma parada. Então, todo mundo... Gira... Gira... Gira um evento, né? Gira muita coisa em torno, né? Exatamente, velho. E hoje, assim, velho. Tem algum cantor, assim, que você tenha uma vontade de gravar alguma música junto? Tem, tem sim. Tu quer explicar pra galera aí quem é? Ou você... Tipo... Ah... Cara, tenho muita vontade de gravar uma música e eu te rir. Você é famílias. Eu acho que seria uma coisa muito massa, assim, se um dia acontecesse isso. Isso é maravilhoso. É... Sim, também. Daniel Diao. Daniel, manda abração, meu amigo Daniel. Alô, Daniel do Calcinha Preta. Tamo junto, meu irmão. Abração. Que Deus te abençoe. Cara, maravilhoso também, cara. Exatamente. Mas as pessoas falam isso, hein? Então, sua vontade é gravar com o Thierry? Tenho uma vontade muito grande. Véi, e com o teu sucesso aí, você acha que chega muita pessoa pra aproveitar do seu momento? Como é que você se dá com isso? Porque sempre tem essas pessoas que são... Sim, assim, com certeza. Gosto de falar no hype, né, véi? Emerson, tem muita aquela história de ter uma base ali, né, no início da tua carreira e depois, às vezes, eu canto a história que ela fala, ele me abandonou, foi isso, aquilo. Eu não, eu procuro manter minha base. As mesmas pessoas estão aqui. O mesmo rapaz que tava comigo há cinco anos atrás, que tá comigo hoje. As mesmas pessoas. Então, eu sou bem, muito bem tranquilo, porque eu só tô com, tipo assim, eu procuro me blindar, assim, de estar com essas pessoas. Como eu te falei, coisa ruim anda com coisa ruim. Coisa boa é coisa boa. Então, você fica perto de pessoas ruins, você fica... Aquilo, querendo ou não, lá na frente vai influenciar no teu trabalho de alguma forma. Então, assim, eu... As pessoas até tentam tentar um pouco chegar a coisa, mas... Você vai, tipo, não é que você bom ou aquele lado, só que você mesmo, tipo, que já sabe que a bagulha é só pra... Isso, 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 isso. Pra aproveitar, né, véi? Isso, isso mesmo, isso. É complicado. Mas leva também tranquilo, fala normal, tranquilo, e trata as pessoas bem, independente de qualquer coisa. Isso é fundamental na vida do ser humano, né, véi? Emerson, tá muito frio aqui, meu irmão, tá louco. Imagina um paraense pegar um... Que é mais quente que a Bahia. É doido, mano. Pegar um frio desse, meu irmão. O cara tá ferrado, hein, véi? Eu tô batendo, véi. Posso tomar aqui, Emerson? Oxe, chama em alta, véi. Eu peguei pra nós mesmo, hein? E outra, é da comemoração do... Do... Do 250 aqui, inscrito no nosso canal, véi. Você é doido. Você é doido, mas... Você é um cara que acostuma a beber muito, véi? Ou você nem bebe, véi? Não, eu bebo... Moderadamente ou nunca? Depende, Emerson. Bebe aqui, pô. Emerson, tem dia que eu bebo muito, tem dia que eu bebo pouco. Se nós moramos. É. É. Depende do sofrimento. Tem dia que bebe muito, tem dia que te bebe pouco. Mas é bom, pode ser, porque às vezes também tira o estresse, véi. Sim, 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 com certeza. Qual, assim, véi, as coisas assim que, tipo, que você se sente mais falta hoje em dia com as paradas do sucesso? Algo que você não tem hoje, que você, tipo, pô, hoje eu sinto falta, assim, véi, de estar... Emerson, eu não posso reclamar, porque foi a coisa que eu mais pedi pra Deus. Pô. Então, não tem como reclamar. E, através disso, eu pude dar um bem-estar um pouquinho melhor pra minha mãe, né? E, então, Emerson, tudo na vida é sacrifício, cara. Assim como minha mãe se sacrificava pra ir trabalhar, andando de pé, pra escola, mais de cinco quilômetros, quando a gente era menino, todo dia, pra sustentar a gente. Eu tenho que... faz parte do meu trabalho. Eu, infelizmente, tenho que ficar longe de casa pra... Sua mãe, você sente muita saudade, né? Sim, sente muita saudade. Mas é isso, cara, é a vida. Eu não posso... só tenho que agradecer a Deus e... Vou responder, vou te fazer umas perguntas aqui da galera do Instagram. Clebinho, o Iago perguntou, como um novo artista, qual foi a sua maior dificuldade na música? Ou você acha que não tem como um novo artista? Não, muita dificuldade. Emerson, a música, ela é um... um meio de trabalho bastante complicado, né? Ela é mais complicada do que todos os outros trabalhos, porque... Tu começa fazendo uma coisa que não existe, pô. Uma coisa que não existe em nenhum lugar. Isso aqui existe, pô. Tu pode tocar... É, exatamente. Isso aqui tu pode tocar, beber... Isso aqui existe. Mas, às vezes, a música, ela não existe. Tu tá trabalhando com uma coisa que nem existe, pô. Você sabe como é que a galera vai botar isso na mente, né? Vem ali nas... As ideias dentro da cabeça, tu tem que pegar aquilo e transformar em... Em realidade. Né? Em real. Então, a dificuldade já começa daí. E as outras dificuldades que tu tem mesmo, cara. Muita... Muito não. Muita porta fechada. As pessoas... Muita gente não acredita no teu trabalho no começo. Rir de ti. Não te dão oportunidade. Acho que é o grande sofrimento dos artistas, assim, como tá começando, é isso, cara. Teve uma menina que perguntou aqui, ó. Ariane Costa. Romeu, você e a Tati não estão se seguindo no Instagram? Vocês estavam brigados? Não, não. A gente tá se seguindo. A gente não tava brigado. A galera, a galera percebe tudo, né? Não, a galera não percebe. Não, mas a gente não tava brigado, não. Não sei. Eu acho que... Alguma coisa. Porque meu Instagram... Eu não... Sou eu, mas a equipe, né? Que é o pessoal que cuida. Mas não, mas a gente tá se seguindo, sim. É, engraçado. A Tati vai estar até aqui. A gente vai se encontrar aqui em São Paulo. Vai estar fazendo show aqui também. Aí a mesma Ariane perguntou. Acho que essa menina até é tua fã. Ela já perguntou. Tem quanto tempo que você conhece a Tati Pink? Tem... Deixa eu ver aqui. Tem uns 5 a 6 anos, Hermes, que eu conheço ela. Massa, velho, massa. É... Teve umas outras perguntas aqui, mas... Deixar quieto. Eu não sei se você quer falar. A gente tava conversando internamente. Foi um caso, assim, que... Que chocou a internet um tempo atrás. Foi sobre o DJ Ives, aí. Sim, sim, sim. Mas qual o seu ponto de vista, velho? Com tudo aquilo que aconteceu, velho? Emerson... Eu acho assim, cara. A gente, como eu falei, a gente é ser humano, né, cara? Não tem explicação, né? Não tem explicação porque tu agrediu alguém, uma pessoa. Mas, cara... Eu posso citar uma passagem da Bíblia aqui? Pode sim, velho. Sinta-se à vontade. Você é doido. Jesus veio na Terra, né? E... Ele... Tinha uma... As pessoas queriam matar uma prostituta, né? Apedrejar. Matar a prostituta. Porque ela tinha cometido algo... Um erro muito grave. Naquele momento de sociedade ali que o mundo vivia naquele período. E a lei naquela época era ser apedrejada. Né? E... Jesus disse pra eles, né? Que atirar é a primeira pedra que nunca pecou. Então, só dessa frase... Eu entendo que a gente... Cara, a gente é ser humano, cara. Ser humano é... Explode, tem momentos... Tem momentos que a gente tá feliz. Nada justifica. Nada justifica. Mas a gente é ser humano, cara. E o ser humano, ele tá apto a errar, acertar. Sabe? E... E como... Como... Músico. Como produtor. Eu sou muito fã do Ives, cara. É um cara foda. Foda demais. É que um dia eu também, se tiver oportunidade, quero muito, muito conhecer ele. Cara, dá hora isso, véi. É porque lá pro lado do seu estado, lá, a galera também admirava muito ele como maciça, né? Sim, sim, sim. Ele chegou a fazer show antes de acontecer tudo isso. Uma semana antes, fechou lá. Isso é doido, véi. Mas é interessante isso, véi. E assim, véi. Você pensa em fazer alguma turnê internacionalmente, alguma coisa assim? Tem, já tem uma turnê pra gente fazer em Portugal. Já estamos organizando, já. Brevemente vai estar em Portugal, se Deus quiser. Nossa, véi. E aí, as meninas sempre perguntam nas caixas aí de perguntas. E Romeu, tá solteiro? Tá casado? Solteiro, solteiro, Romeu, é solteiro, rapaz. Massa, véi. Você é doido. Mas, no mais, é isso, véi. Você quer implementar alguma coisa aí na entrevista? Só agradecer você pelo espaço, né? Me dá abração pra todo o Nordeste que eu acompanho seu canal. Sei que a galera do Nordeste ama seu canal. A galera acompanha muito. E agradecer você pelo espaço de estar tendo essa janela pra falar com eles, né? Me dá abração pra todo o Nordeste que eu amo pra caramba, que eu amo muito. Todo o meu Norte, Estado do Pará, todo o Norte em si. São Paulo, que a gente tá aqui essa semana pra fazer essa turnê aqui em São Paulo, né? São vários shows que a gente tem marcado aqui. A galera de São Paulo, agradecer você. Você agradeceu todo o Brasil e agradecer a Deus, né? Por estar vivo, né? Por estar aqui, por estar aqui em São Paulo, por estar realizando grande parte dos meus sonhos. Porque eu sempre costumo dizer que os sonhos nunca acabam. Tu realiza um sonho depois que é outra coisa maior. Então, tu sempre tá sonhando, sempre tá sonhando. É, doido. Mas até aqui, consegui realizar alguns sonhos que eu tinha. Só agradecer ao Senhor Jesus e a todo o Brasilzão, hein? É, doido, velho. É muito massa isso. Mas, na verdade, eu meio que sou grato, meio de verdade. Se aceitar a falar aí pro nosso canal, cê é doido. Pra mim, é demais, velho. Cê é doido. Eu tenho um agradecimento de coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez, um abração pra galera. É isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Foi um bate-papo aí que eu fiz com o Romeu. E se vocês assistirem a entrevista até aqui, não se esqueça de se inscrever aí, deixar o like e ativar o sininho, que é muito importante. Tamo junto. Chama, fi.